E você vai entorrar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar O nome do Senhor, o hino de vitória Do outro lado o canto Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E eu vi que E agora? Legenda Adriana Zanotto 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 E esse é um dos Legenda Adriana Zanotto 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 Sonhos Legenda Adriana Zanotto 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 E quem destrói Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto